Amado o Senhor, a nossa lei, a nossa palavra Como eu amo o Senhor, a nossa lei, a nossa lei, a nossa palavra É esta parte que escolhi por minha herança, observar as palavras ao Senhor Além de nossa conta para mim, vale mais do que milhões de homens pra lá Como eu amo o Senhor, a nossa lei, a nossa palavra Vosso amor seja consolo para mim, conforme a nosso cérebro prometestes Venha aqui o Vosso amor e viverei Porque a minha nossa lei, o meu prazer Como eu amo o Senhor, a nossa lei, a nossa palavra Por isso, mano, os mandamentos que nos deixes Mais que o ouro, muito mais que o ouro fio Por isso, eu sigo, mentirei as nossas leis Detesto todos os caminhos da mentira Como eu amo o Senhor, a nossa lei, a nossa lei, a nossa palavra Maravilhosos são os Vossos testemunhos Eis porque meu coração só receba Vossa palavra, o retenha-se e me limita É da graça, a verdade e os bem-queridos Como eu amo o Senhor, a nossa lei, a nossa palavra Mas falta um grande amor Como eu amo o Senhor, a nossa lei, a nossa palavra Amém 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 Amém